Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, mais um episódio insano do Dual Turbo. Hoje, com os tokens do Icon Swaps, vamos fazer uma melhoria de ídolo Prime. E o cara que chegar, se não for repetido, e aí não me manda repetido não, se bem que é Prime, né? Prime só tem um. E a gente vai usar, nem que seja por um jogo, se for um cara horroroso, vou usar pelo menos por um jogo pra ter o prazer de dar kicksell nele aqui, ao vivo e a cores. Pra quem não sabe como funciona o Dual Turbo, a gente joga de dupla, tentando chegar na primeira divisão, na divisão de elite, que já foi cumprido. Então hoje a gente joga pelo prazer de tentar melhorar o time. O time é esse, todo primeiro dono, e a gente joga de duplinha, e hoje então, Icon Zudo pra vocês, com o Luizão, a fera aí também. Vamos lá, vamos lá, quem que será que nós vamos tirar nesse Icon Zudo aí? Quem será? Hum, Ronaldinho pra entrar ali no lugar do Neymar. Nossa, o Ronaldinho chega lindamente, tá maluco. Vai ser uma caçadinha. Então vamos lá, rapaziada, abri o pack de Icon aqui, cadê ele? Ídolo Prime, hein? Ídolo Prime, na hora que passar o brilho ali, eu vou apertar, vou apertar. Beleza, apertei, vai abrir. Abriu, fechei a tela. Ah, vamos ver, cadê os fogos aí? Beleza, estourou. Bem barulhento, gostei, já esquipei. Ó, antes de começar, cada um vai dar o seu pitaco. E aí você que tá assistindo, comenta aí qual Icon que é, sem roubar e sem passar pra frente. Se roubar, Deus tá vendo. Comenta aí, Luizão, quem é o Icon? Olha, tem uma diferença do que eu quero e do que eu acho, mas eu tô achando que vai ser o Chevetchenko, eu não sei porquê, cara. Chevetchenko assim, de cara, já? É, eu tô achando que é ele. Incrível, né? Ah, eu acho, eu acho, eu acho que é o Mataus. Nossa, chega mais, chega. Segura, segura. O crau te espera. Segura, segura, eu acho que o crau já vazou fora, já. Vamos lá então, ucraniano, ucraniano. Começou a caçada, começou a caçada. Nossa, nossa, quase que a praga que o Luiz jogou caiu aqui como jamais nada caiu no mundo aí. Sueco, Larsson, não vai jogar não, não vai jogar não. Não é, não é. Passamos. Tinha um Fosberg ali, você viu o Fosberg? Sérvia, dá certo aí, você quer? Eu não quero. Eu não quero, você não quer. O Natan Doutrina tá lá, não é? Belezinha, passamos legal. Letra P, país de gales. Aqui mora o perigo, aqui mora o perigo. Dias e dias, noites em claro, fazendo ali o suapão da massa. Pra não tirar, né? Boa, 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 boa. Gostei, gostei. Vamos arrastando pra baixo aqui agora, tem República Tcheca. Se tirar o República Tcheca, eu coloco ele lá no ataque. Ah, ele joga, ele é bom. Eu coloco ele lá, eu coloco ele lá, mas não era não. Então aqui abaixo tem a Romênia. A Romênia não vai ser porque a gente já tem o Reich, né? Então não tem como ser outro Reich. Então Deus nos livrou dessa. Esse país aqui que eu não posso falar o nome, vamos ver se é. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Tá, ainda bem que não é. Beleza, estamos passando pelos piores. Por enquanto tá todo mundo feliz. Enquanto não aparece o Icon, tá todo mundo alegre, né? Mas eu vou te falar a real que se vier que eu faço uma correria com ele. Tá nada, tá nada. Nigeriano eu não quero, eu não quero. Esse aqui eu não quero não, agora é sério. Esse aqui eu não quero não. Não, é o... Ah, não sei falar o nome dele não, tá? Deixa pra outra hora aí. Nigéria já passamos de todos. H tem Holanda. Hungria. Hungria. Chega, chega. Hungria. Não é. Como dizia o Breno, eu sou no Boslai. Sou no Boslai. Irlanda é sacanagem, hein, cara? Não, não, não. Sai fora. Irlanda é sacanagem. Irlanda é sacanagem. Não é. Não é, não é, não é, não é. Mas aí aqui tem um bom aqui, ó. Deixa eu queimar o Japão aqui. Deixa eu queimar o Japão. Não é assim? Nossa. Nossa. Aqui tem coragem, aqui tem coragem. Tem coragem. Queimei o Japão e agora o Irlanda do Norte. O Bash Prime chegou aí pra nossa pronta. Pra lá. Ivans. Aí, rapaz. Aqui é a pior. Esse é o pior. Eu acho que a pior é essa. A pior é essa. A pior é essa. Não, teu amor, é ruim. A pior é essa. Beleza. E a Air, e a Air, e a Air. Se um dia o que a Air for aí, com certeza que eu vou tirar ele. Escocês aqui, eu lavo a alma, tá? Eu lavo a alma. Beleza. Não é. Ih. Não, não é. Ih. Se eu tirar um cara da Finlândia, eu vou mandar ele lá pras Filipinas, tá? Já tá da Adakal. Já tá da Adakal. Beleza. Era o Anel. Gana. Gana chega. Chega bem. Chega bem. O Prime é bom? O Prime é bom? Não, não, não. Letra é C. Camarruz. Camarruz, pensa. Vem pra cá, vem pra cá. E Eto'o no ataque? Não é. E a costa do Marfim? Vai ser divertido. Vai ser divertido. O que você acha? O que você acha? Vai ser assim. Não é também. Pronto, eu não quero não. Mas se bem que o Prime não é ruim não, né? O Prime não é ruim não. Não é, mas... Mas não quero. Não é aquela coisa assim. Não é. E aí, beleza. Chega aqui na Bulgária agora e depois é top 9. Baladeiro. Baladeando tudo. Não tem nenhum búlgaro. Então, beleza. Top 9. Fala a nacionalidade, Luiz. Ah, não. Eu... Meu medo é aqui, ó. Meu medo é aqui, ó. Eu limparia a Inglaterra. Eu odeio a Inglaterra. Inglaterra? Inglaterra. Meu medo é ali, ó. Meu medo é ali na Espanha, tá? Meu medo é ali na Espanha. Aqui só serve se for um zagueiro, Iei. Se for o Linker, vai jogar. Linker com o Linker do ao topo. Eterno. Não, Iei. Não faz isso com nós, não. Não faz, não. Não faz, não. Beleza, beleza. Não fez. Já ganhei meu dia. E quando não vem espanhol? Se não vier espanhol, é bom? Aí meu dia tá feito. Se não vier espanhol, tá bom. Nossa, se for o Ie, eu vou explorar. Olha o livro, velho. E se for o Puyol? Se for o Torres, beleza, mas... É... Eu apertei. Eu apertei. Guardiola, não. Não, sério. Guardiola, não. Mas o pior é que vai jogar, mas... Não. Paisado, o Timbo vai ficar assim, então, cara. Guardiola entrou ali. Guardiola, doutrina. E é isso. Vamos ver se vai dar bom, né? Podia ser muito melhor. Mais ou menos. Vamos pro jogo. Vamos lá pro primeiro jogo, então, rapaziada. Já perdemos, falou com Deus. O que ele vai fazer com aquele zambrota lá de ADD? Vai colocar aí na lateral o cancelo volante? Ah, eu tenho o cancelo. Eu não tinha visto. É isso mesmo. O que é isso? Acho que é isso. Vamos lá, então, Doninho. Ai, podia ter dado no Neymar. Ah, ficou paradão, né? É isso, o jogo é isso aí mesmo. Pelo peso que tá... Caramba, eu tô pesadão. Ah, mas pra você tomar e dar esse arranque aí, filho... É melhor não fazer nada. É isso. É melhor nem tomar hoje. Pô, ó. Só pegou, ó. Só pegou. Tá muito pesado, velho. Tá muuuuuito pesado. Faz tempo que eu não jogo um jogo nesse peso. Será que esse cara é argentino? É. Isso fecha tudo. Ai. Não, mas não era aí. Era lá, uai. Não sei por que eu mando assim na frente, não, velho. Ah, de jeito é ruim demais jogar. Sério mesmo, velho. E o cara depois quer que eu não falo mal do jogo, não. Quer que eu agrado. Fala assim, nossa, que legal isso aqui, hein. Mandei no cara e ele tocou na frente. Vai. Gente, não tem o que fazer, não. Triste demais. É sério, de jeito que é sem graça de jogar, velho. Ponto. Vontade zero. Vontade zero de jogar de jeito aqui. Pelo amor de Deus, que peso dos infernos, velho. É triste, velho. O gol que toma também é triste. É, apesar de mais, o cara vira o jogador dele com uma facilidade, Luiz. Olha lá. Tá vendo? Nossa. Nossa, não, não dá, não dá. Sem condições. Os caras deles no 12, o nosso no 2. Aí é o Guardiola. Muito demais. Fala dele não. Fala dele sim. Muito demais. Muito demais. Vou cruzar. Pode cruzar. Pode cruzar. Pode cruzar. Aí, aqui. Só falta o Quereca docear. Isso. May, may, may. Vai tomar no f*** de vídeo. Rapaz. Ô, vou te falar um negócio. Faz tempo que eu não jogo tão delisado assim, velho. Sério mesmo. Essa aqui tava difícil, viu? Nossa, que delay, velho. É, vamos ver se essa tá um pouquinho melhor. O time é bom, mas mais humilde que os outros. E o veredito até agora do... Não posso nem falar. Ele é bem melhor como técnico. Bem melhor mesmo. Boa. Boa. Receba! Ah! É, olha o negócio. Ai, ai. Esse é o menino meio atual. É difícil ver o Etebo chegando ali pra entrar. É, mas o Crawl chegava muito melhor na área. Nossa, isso aí não tem muito. Boa. Ah, ele é o Guardiola, velho. Aí eu vejo ele o Guardiola. A minha vontade vai a zero. De chutar pro gol. De chutar, não dá, não. Ah, que doramento eu fiz. Meu cara é dado voo de Fredeiro. Não tem jeito, não. Não tem como passar, não. Ele tá jogando. Olha lá. Perna de mola. Ele é ruim demais, velho. Lá amor de Deus, deixa eu voltar o do Gurê. Acho que vai zedar a doutrinada agora. Vai não, vai não. Não vai porque... Ah! Respeita o Guardiola! Respeita o Guardiola! Valeu! Vai! Nossa, se ele cair era penalti. Se ele cair era penalti. Se ele cair era penalti. Caiu a Zena. Caiu a Zena. José sai, penalti. A Bica, ele deu penalti. Penalidade! Dispulsou ele, o Natan. Melhor zagueiro do jogo. Cabe a ele agora. José sai garantir o bicho pra galera. O Neymar tá olhando. Ele vai bater pra fora desse jeito. Ele olha ali pro lado direito. Vem Neymar em direção à bola. Vem Neymar em direção à bola. Eu vou ficar no meio. Ele bateu pra fora! Não tem intimidade com a bola! Tem zagueiro no banco? Não! Então vai guardiola pra zaga. Guardiola lá sai. Acho que foi o Grito, foi o Lido. Tem intimidade com a bola, não. Ele canta mais na noite. Na noite ele canta. Ele faz o cric-cric. Que é foda, hein, velho. Natan expulso. Melhor zagueiro do jogo. Sim, ele é bom, velho. José! Ah, não, José! Tomamos pra ter... É dois erros, né? Dois erros. Por que o Mané tá marcando ali? Não entendi nada. O Mané é o ponta pelo lado de cá. E por que o José não saiu do gol, velho? É, mas não tem como isso. Véi, por como que ele tá fechado desse tanto, velho? Olha o tanto de cara dentro da área. É porque não ataca também, né? Só contra-ataque. Quaresma. Vou posicionar. Quaresma. Uau. Quaresma, quaresma, quaresma. Mano, é o Ronaldo. Eu não falei isso no vídeo, meu irmão. É, mas ele tá melhor. O peso que o Ronaldo tá, mano. Não dá, gente. Que que é isso? Ele é mais pesadinho mesmo. Ele é mais pesadinho. Mas não é assim. Eu não perdi. Aí, pelo menos uma. Apoiseado, encerrar por aqui já, então. Gameplay, como eu falei pra você, a gente vai trazer menos. Vou jogar os jogos em off aí pra ganhar e trazer premiação. É, o meu veredito do Guardiola é que ele não deve jogar no time de ninguém, velho. Sério, o que ele tá fazendo aqui é muito pesado. É, não marca. Quando ele toma a bola, a bola sobra, ele não consegue dar o combate na bola. Então, assim, não gostei. Achei muito pesado. Pra mim, o do Curei e o Kral faz a mesma coisa. E o cara me mandou mensagem ainda, ó. Qual é, maluco? Vamos ver, então, o que que ele falou. Precisa segurar com um time desse? Nosso time é ruim, parceiro. Nosso time é ruim. Nosso time é ruim. Nosso time é ruim. Tem o Guardiola com a menos. Tá? Então é isso. Tá? Apareceu no vídeo ainda, então. Não, pera, lembrando, nós tínhamos um expulso, tá? É isso, nós tínhamos um a menos. Então, assim, não tem o que fazer, né? A gente não pode atacar com um a menos, tendo o Guardiola no time. E o Ronaldo, que parece que ele acabou de comer três boi. Não, junto, então. Obrigado, Aluizão, pela participação. Valeu, galera. Tamo junto demais. Abraço. É isso. Queira o abraço é nóis. E eu fui. Ah, o cara, eu tô te falando. Tchau. 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 Tchau.